E aí rapaziada, vem na vibe assim ó, ó Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Quem que vai morrer? Na moral, na moral, esse beat é mó boçal, igual você, tá ligado, mó fatal, tô tranquilo Aê, nem tenho argumento, tá tranquilo, igual esse MC que só tem excremento na sua voz Tá ligado, nós é algoz, na moral, cê vem com essas rimas que é só besteróis Aê, na moral, você é meu freguês, nem vou levar na rima tipo um, dois, três Mas tá tranquilo, assim eu descarrilho, e na moral, nem preciso fazer a porra do trocadilho Aê, na moral, você é mó boçal de novo, mas cê tá ligado, vai tirar as decoradas do bolso Nada a ver aqui, cê é sequela, se ganhou na capela com o flowzinho do MC Capela Pegou a visão, só pra te explicar, com MC Capela, se você tá na chuva é pra se molhar Pegou a visão, mano, pode pá, um bagulho que agora eu vou ter que te explicar Nossa, eu não tenho argumento, esse é o proceder Se letiva os sons da rua, não tem argumento, que rua que é você Aê, não arruma nada aqui, cê é vacilão Portando seu óculos com seu flowzinho armação Não adianta, mano, ficar aqui, cê é um cuzão Trombou o Yorizinho e vai ficar com o cu na mão Isso mesmo, cês ouviram a cima, certo? Quem gostou das rimas do fubá faz muito barulho Quem gostou das rimas do fubá faz muito barulho E aí, terrorzinho Vai ficar com o cu na mão Não gosto de falar isso Vai ficar com o cu na mão Olha, o fubá é um cara antigo, não é, Joe Sabe, na frente cê cai Cê é o fubá, só que cê pega pro Yorizinho Mano, eu te dou o tchau que o pai tá fubá Pegou a visão que você fez no seu papel Sabia que cê aqui é um vacilão Muito flow de trap, pro cara que é boombap Nunca vai fazer rap, vai ficar com o cu na mão de novo Bitch vai virando, eu te bato aqui na flipada Oh, não, eu posso até ficar calminho, não Sabe que eu te mato agora, estouro em gorrojão E você que agora vai ficar sozinho Fubácio, fubácio, médico Sabe que agora cê é frenético MC de Yori vem chegando, mano Te batendo na flipada, mano Cê vai ter um ataque epilético Ataque epilético? Nada Tá ligado, você só dá fala Nem adianta vir esse flow de trap na moral Eu logo quebro a sua napa, fusão Chega na rima de improvisação Cê não corta logo, quebra o suprestoço Tá ligado, na rima eu não imploro Tá ligado, tira os decoradores do bolso Isso mesmo, cuzão Tá ligado, eu sou original Vem falar que eu sou das antigas Tá ligado na rima, você não entende Na moral, vem subir minha autoestima, cuzão Aê, na moral, falta inspiração Com esse argumento desse boçal Na moral, manda essa rima muito louca Pra você, hoje vai ser fatal Caralho, barulho pra esse round, família Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do terrorzinho Faz muito barulho Quem gostou das rimas de fubá Faz muito barulho Jurados 3, 2, 1